Galera, a gasolina vai ter hoje mais um aumento, é isso mesmo galera, mais um aumento, 13 centavos na gasolina, nas refinarias, desculpa, 12 centavos de aumento nas refinarias da gasolina e 13 centavos do diesel, tá mais ou menos 2,60 alguma coisa na refinaria gasolina e 2,71 o diesel, galera, muita coisa, um valor muito alto sendo cobrado e incrivelmente a gente teve um aumento por causa de quê? Bom, quer saber? Então fica com a gente aqui nesse podcast de carona, vem de carona comigo, Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Griffos Motorsport e tô aqui num quadro de carona com vocês, mas hoje sozinho, sem ninguém, a gente teve mais um lockdown aqui no DF e também parado, por quê? Porque galera, com esse aumento de gasolina não dá pra rodar aí e infelizmente a gente vai ter esse de carona parado, né? Então olha lá, mais um aumento da gasolina, a gasolina tá mais cara e esse aumento foi por conta da subida do dólar e o dólar subiu por quê? Porque o nosso presidente anunciou a troca da presidência, né, do CEO da Petrobras, ele achou que o CEO não tava muito alinhado com as estratégias do governo com relação à precificação e tudo mais e falou assim, vou tirar, tirou, só que ele anunciou pra todo mundo, falou assim, vou tirar e o que aconteceu? O dólar foi lá pra cima, as ações da Petrobras foram lá pra baixo, teve essa queda aí, perderam alguns bilhões de reais em valuation da empresa, já tá se recuperando, mas por conta dessa nova alta do dólar, a gente teve novamente um novo aumento do combustível, por quê? A política de precificação da gasolina da Petrobras, ela se baseia pelo mercado externo e ela basicamente se baseia pelo preço do brasil do petróleo, que é em dólar Então como é que a gente faz pra reduzir o valor da gasolina? Simplesmente valorizando o real frente ao dólar, isso é, o dólar baixando o seu valor E quanto mais barato for o dólar, mais barato vai ser a gasolina, quanto mais caro for o dólar, mais caro vai ser a gasolina Isso é simples, é uma temática bem simples, é diretamente proporcional Só que, a gente não tem só esses meios de regulamentação ou só esses meios de influência Por exemplo, o barril do petróleo pode ficar mais caro, mesmo em dólar, ele pode sair de 20 dólares o barril pra 50 dólares o barril Ele pode sofrer isso e de vez em quando isso acontece com algumas crises do petróleo com relação a algumas empresas Alguns países que tem grandes bacias de petróleo, né, de exploração de petróleo, começa ali a ter algum tipo de conflito E aí você tem uma certa escassez do produto no mercado, essa escassez gera então a alta do preço desse produto Então a gente tem ali sempre variações, então a gente, nós brasileiros estamos a mercer Não só da alta do dólar, da precificação do dólar frente ao real, né, ele pode ficar mais valorizado ou menos valorizado Mas também a mercer da quantidade de petróleo disponível, né, com relação às refinarias, à venda, extração e tudo mais Então essas crises são dois lados que afetam o preço aqui no Brasil E aí qual é o problema disso? Galera, a gente tem uma taxação de imposto, agora o imposto federal no petróleo, desculpa, no diesel Vai ser, durante os próximos dois meses não vai ser arrecadado, então a gente vai ter esse incentivo Só que qual é o problema desse incentivo? Não vai mudar nada, absolutamente nada, porque a gente vai pagar esse imposto em outros lugares O governo federal falou assim, ó, eu vou colocar, vou cobrar ali dos bancos, né, os bancos ganham bastante, tem bastante juros Tudo e tudo a gente vai colocar nos bancos, os bancos vão repassar esses juros, o banco não perde, o banco não vai falar assim Não, ok, tudo bem, a gente realmente entende que a gente tem que pagar mais Não, eles não vão fazer isso, eles vão passar isso pra quem? Pra quem usa o banco Eita, talvez eu corte essa parte aí pra vocês não ouvirem o espirro no ouvido de vocês Então assim, talvez, talvez, os bancos não passem esse valor, mas é muito provável que eles vão passar sim esse valor pra você, correntista E como que ele vai passar? Em forma de taxas e tudo mais Bom, existem outras formas de você não ser prejudicado com relação a isso, utilizando bancos ou fintechs que não cobram taxas Tem lá seus incentivos com relação à utilização das contas e tudo até interessante pra você Um mais, galera, olha lá, falando sobre a gasolina A gente vai sim ter mais aumentos na gasolina A gasolina não é porque mudou agora o presidente da Petrobras Que a gente vai ter, então, uma gasolina a 3 reais, por exemplo Não é possível isso, não é viavelmente, economicamente inviável ter esse tipo de situação Por conta da situação mundial, né? O real, ele pode se valorizar sim com relação ao dólar Ele pode melhorar, se tornar uma moeda um pouco mais forte Mas, por exemplo, com o dólar 4 reais, isso não quer dizer que a gasolina vá diminuir patamares como tem aumentado Então, a ideia é, se a Petrobras tem que dar lucro Ela é uma empresa público-privada, né? E tem os acionistas, a galera dos acionistas se pressiona ali pra ela dar lucro Sempre dá lucro e sempre dá resultados O que a gente tem? A gente vai ter que melhor é pra Petrobras manter o preço ou diminuir pouco Por exemplo, se a margem de lucro aumenta os preços porque a margem de lucro dela não pode diminuir Então, digamos ali que ela tem uma margem setada de 30% de lucro, né? Ela tem que ter esse 30% de lucro na hora da venda Se o preço aumenta, ela aumenta pra manter essa taxa de lucro Se o preço diminui em dólar, se ela tá pagando menos pelo petróleo Ela vai diminuir não na mesma proporção, ela não vai manter ali a taxa de lucro de 30% Por quê? Porque é uma estratégia de mostrar pras pessoas que ela consegue manter o preço baixo, por exemplo Por quê? Ela vai lá, reduz, ela aumenta 10% E aí depois ela reduz 5% Do valor original Então, por exemplo, vamos pensar aqui em R$1, né? A gasolina custa R$1, a Petrobras fala assim Opa, vou dar um aumento aqui de 10% porque eu preciso continuar com o meu lucro Então, ela vai lá, aumenta pra R$1,10 Depois, ela vai dar um... Ela vai falar assim Ah não, vou abaixar aqui em 5%, né? Vou colocar aqui tantos centavos a menos e vai ficar mais barato 5% de R$1,10 agora vai ser R$5,5, né? É 1% disso Seria R$1,1, seria 1% Desculpa, seria 10% E metade disso seria R$5,5 Então, você tem lá... Desculpa, vamos refazer as contas, olha lá Você tem R$1, custando, aumento de 10% Você vai pra R$1,10 Você tem uma redução agora de 5% Você tem uma redução de R$5,5 Então, ele vai custar agora R$1,04,5 R$1,04,5 Essa é a ideia Então, assim, ela deu uma redução Porque no próximo aumento Ela vai esperar chegar O lucro chegar em 30% Desculpa, R$1,045, né? R$1,04,5 Pra poder dar o próximo aumento E aí, isso gera na população uma sensação de que Nossa, a Petrobras tá cuidando ali Mas não, ela tá lucrando muito mais Do que ela tinha colocado ali como mínimo Pra ela lucrar Então, é mais ou menos assim que vai funcionar sempre Então, a gente não vai ter reduções drásticas no preço da gasolina Então, essa é a realidade hoje do Brasil A gente não vai ter reduções drásticas no valor da gasolina No começo do ano A gasolina tava custando R$4,40 Em média aqui no DF Hoje ela já tá em R$4,00 Por volta ali de R$5,00 R$4,40 Por volta de R$5,20 Então, assim, você tem um aumento aqui só De... Em centavos Desculpa, R$4,40 não Ano passado tava R$4,40 R$4,80 mais ou menos A gasolina no DF E hoje tá mais ou menos em R$5,20 A média A gente tem aqui um aumento de R$0,40 É quase 10% de aumento em dois meses Então, comparado ao começo do ano até agora Dois meses depois A gente tem R$0,40 de aumento Algo próximo de 10% de aumento Então, galera, isso é muita coisa Muita coisa Em simplesmente dois meses E a tendência é que se o dólar não baixar Continue tendo esse aumento Então, a gente tem uma situação um pouco complicada E aí, eu queria convidar vocês a assistirem mais vídeos Daqui do canal do YouTube Se você tá nos ouvindo Em uma das nossas plataformas de podcast Corre lá no YouTube Porque a gente tem dicas De como você economizar combustível É muito importante que você economize combustível Porque, claro, né? Se tá ficando mais caro andar de carro Você tem que procurar meios de economizar Uma dessas formas é Economizando combustível Mudando alguns pontos na sua direção Que vai ajudar, sim, você a economizar bastante combustível E isso é muito importante nessa época de crise, né? Ainda mais porque a tendência é a gente não ter Uma diminuição desse valor Iremos ter gasolinas mais caras? Muito provável que sim A gente vai ter gasolina muito mais barata? Não Isso é improvável A gente não vai ter gasolina mais barata Poxa, se o dólar bater 3 reais Começou em queda O real tá melhorando As indústrias A galera tá investindo aqui no Brasil A gente tá ficando com uma moeda mais forte 3 reais o dólar A gasolina vai ficar barata? Não vai, galera A gasolina não vai baixar de 4,50 A não ser que haja um novo lockdown Por exemplo Nacional E que as pessoas não estejam saindo de casa Que as vendas de combustível diminuam bastante Aí os postos é que vão reduzir o valor Eles vão tirar um pouco da sua margem Pra poder vender Porque eles precisam vender Gasolina tem data de validade Gasolina velha faz mal pro seu carro Então assim É ruim pro posto ter gasolina velha Então eles vão botar ali Um desconto no combustível E aí sim você vai ter preços mais interessantes Mas lembrando, galera A gente tem uma tributação muito alta Em cima da gasolina São vários impostos que a gente tem Se eu não me engano 40 a 60% do valor da gasolina São impostos E aí o complicado É porque você já paga vários impostos Você paga vários impostos Você paga imposto de renda Você paga IPVA Você paga IR Já falei, né? Você paga IPTU Galera, é muito imposto que você paga E você Claro, a gente tem muitas outras vantagens Com relação a isso Mas O que que acontece? A gente paga todos esses impostos E os produtos que a gente compra Também tem imposto Tem ICMS Tem IPI Tem vários impostos Dentro dos produtos Então além de a gente pagar os impostos Já pro governo A gente também paga impostos nos produtos E esses produtos Normalmente vem por vias terrestres E aí A galera que faz esses produtos Eles pagam imposto no diesel As empresas de distribuição Pagam imposto no diesel E elas pagam também imposto Por estarem trabalhando Então você realmente começa a observar Que é muito imposto É muita carga tributária E o mais complicado de tudo isso É que você começa a analisar Onde está sendo aplicado esse dinheiro E você começa a ficar um pouco triste Porque você não vê resultados A gente tem uma saúde de graça Tem um sistema único de saúde Que é muito interessante Em outros países não tem É tudo pago e é pior Mas a taxação também lá é um pouco menor Então a gente tem ali Um certo Forma de compensar uma coisa ou outra Realmente essa é a realidade do Brasil E não dá para eu trazer aqui Uma notícia boa para vocês Falar assim Galera, isso vai mudar Porque as coisas vão melhorar A economia A gente tem um ministro Que é economista e tal Só que galera Olha, não Não vai mudar Com relação a carros Os carros vão continuar Carros estão caros No Brasil Não é a pior época Para comprar carro no Brasil A gente já teve anos piores Com carros mais caros Mas também não é a melhor época Para comprar carro E a gasolina está mais cara Agora o que você pode observar Talvez na sua cidade Não tanto Mas aqui em Brasília É que a gasolina aumenta E o etanol Aumenta proporcionalmente A gasolina E aí eu fico me perguntando Por que que aumenta? Vamos lá Vamos pensar comigo Com relação ao etanol Hoje eu tenho abastecido Prioritariamente com etanol O meu carro Porque o meu carro Rende mais com etanol Ele é mais econômico com etanol Do que com gasolina E aí Observando o preço do etanol Tem etanol a 4 reais já Então assim A diferença Parece que eles querem Sempre manter uma mesma diferença Uma mesma porcentagem Com relação a gasolina Para a galera Colocar a gasolina Por que que eu estou falando isso? Porque o etanol Ele não depende Necessariamente da gasolina Para ser comercializado A gente produz o etanol Cana de açúcar Vai lá Transforma isso Em etanol A distribuição do etanol É pelo diesel Então faz um pouco sentido Se o diesel aumenta Você aumentar o etanol Só que olha lá Um caminhão Ele não transfere Ou então ele não Transporta Um litro de etanol Então se o diesel aumenta Você aumenta O valor do frete Mas você tem galões e galões De etanol Sendo transportados Muita coisa São para mais de 10 mil litros Sendo transportados Em cada caminhão Então a diferença No litro do etanol Não é tão impactante Assim Claro que é impactante Sim Mas não é Ao ponto de No começo do ano A gente ter etanol A 3,30 E agora o etanol Está a 4 reais A gente teve 70 centavos De aumento Galera São quase Dois São quase 20% De aumento No valor do etanol Então realmente Você fica olhando Assim Existe Uma Certo Um Um acordo Talvez Ali nos postos Ou na distribuição De você não colocar A diferença tão grande Para que as pessoas Comprem gasolina Então sim A galera quer que você Compre gasolina Eles são espertos Eles não vão deixar Que o etanol Fique mais barato Porque hoje A quantidade de carros Flex é muito grande Todo mundo vai colocar Álcool Não vai colocar gasolina E aí Não vai ter gasolina Mas aí por exemplo Se você faz isso Deixa o etanol Sem variação de preço O que acontece com a gasolina Ela baixa de preço E aí você tem Porque não está vendendo Aí você tem Uma compensação Então o que Na verdade está acontecendo É porque a gasolina Aumenta Vamos aumentar o etanol Só que se o movimento Fosse contrário Teve aumento no etanol Não, não teve Teve aumento no diesel Ah então vamos aumentar Um pouquinho o etanol Ah a gasolina está disparando A galera vai comprar etanol Não está vendendo gasolina Então os postos Não estão comprando gasolina Vai reduzir A distribuidora Quer vender a gasolina Vai diminuir o valor dela Os postos vão comprar Mais barato Comprando mais barato Eles vão vender mais barato E aí você começa A ter uma redução Do preço da gasolina Esse seria um caminho Bem interessante Do comércio Do próprio capitalismo Funcionando bem Para reduzir o preço Da gasolina Funciona assim? Não galera A gente produz o etanol Entendeu? Então assim Se a gente produz o etanol E o etanol não está em falta A gente não teve crise Com os produtores de etanol As fazendas de cana-de-açúcar Os engenhos Continuam lá Produzindo bastante etanol Eles vão fazer isso? Não vão Porque se você aumenta o etanol O seu ticket médio do etanol Começa a melhorar Porque você Continua tendo o mesmo Custo de produção Aumentou só um pouquinho Por conta do diesel Mas O etanol agora está mais caro Então você está ganhando Mais em cima do etanol Então o que eu queria mostrar Com isso Com relação ao custo do etanol É que os postos Estão se ganhando bastante Com relação a isso Com relação ao aumento Da gasolina Existe uma coisa Chamada intermediário Que são as distribuidoras Que elas ficam Fazendo o caminho Intermediário Entre as refinarias E os postos Os postos não podem Comprar combustível Diretamente das refinarias Eles têm comprado Distribuidores Os distribuidores Que ninguém sabe Como é que você se torna um É igual o despachante Você obrigatoriamente Tem que ter lucro Você não vai fazer Uma distribuidora De combustível Só para fazer lá Então você tem Uma margem de lucro Então você começa Quanto mais pessoas Estiverem no meio Da cadeia Mais caro Fica o produto Então por exemplo Se você Você planta E você mesmo Produz o produto final É mais barato Seu produto é mais barato Você consegue um ticket médio Mais barato De custo De produção E consegue ter Uma margem de lucro maior Agora por exemplo Se você Produz um determinado produto Mas você precisa De uma plantação Você não planta Você tem lá O seu fornecedor Que planta Mas esse cara Que planta Ele não entrega Ele não tem capacidade De entregar Então você contrata Uma pessoa Para fazer Buscar esse produto Então ele vai lá Busca Mas essa empresa Não pode só buscar Ela tem que fazer Um tratamento E você não faz Esse tratamento Nesse produto Então ele Pega A transportadora Vai lá Pega o produto No seu produtor Leva para fazer O tratamento E depois chega Na sua empresa Esse caminho Existe um custo Com relação a isso E aí o seu produto Começa a ficar mais caro É exatamente esse O problema Das refinarias E por lei A gente não pode Encurtar esse caminho Você não pode Abrir um posto De gasolina E fazer um contato Direto com a refinaria E comprar direto Da refinaria Isso não é possível Você tem que ir Na distribuidora Porque ela é quem Pode vender combustível As refinarias Fornecem somente Para distribuidores Então a gente tem Realmente Várias coisas Um complexo De informações Que vão fazendo De situações Da cadeia produtiva Do combustível No Brasil Que fazem com que A gente tenha Essa situação hoje Bom A Agência Nacional Do Petróleo A ANP Ela mudou A formulação Da gasolina Ela melhorou A fórmula Da gasolina De certa forma Melhorou sim A destivada Ficou melhor A comum Não teve muita diferença Mas isso também Contribui para o aumento Do combustível Então a gente já teve Um aumento Por conta dessa Nova regulamentação Da ANP É muito boa Você vai conseguir Uma análise Mais interessante Do combustível Você vai evitar Algumas fraudes Então isso é muito bom Para a gasolina Mas a gente Que está pagando o pato Então a gente Paga muito imposto A gente vai continuar Pagando combustível Porque em muitas cidades Principalmente aqui em Brasília Você precisa De carro O transporte público Não funciona muito bem Então olha lá Uma outra forma De você melhorar Por exemplo Ou diminuir O uso de combustível Diminuir o impacto Do combustível Na vida das pessoas É melhorar O transporte público Se você melhora O transporte público Menos pessoas dependem Do carro E aí quanto menos Pessoas dependem Do carro Menos a cidade Ou a população inteira Depende do combustível Fóssil No caso Da gasolina E do diesel Então a gente vai precisar Só do diesel Para fazer a distribuição Das produções Fazer o transporte Das coisas E o transporte De pessoas Fica a critério Mais do transporte público Por que as pessoas Não usam o transporte público Porque infelizmente O transporte público Do Brasil Como um todo É um lixo Muitas cidades Por exemplo Eu morava no interior Do Pará Nem ônibus tinha lá Não tinha ônibus Assim para você Ir de um lugar para o outro Ou você ia de bicicleta De moto A pé Ou se você tivesse carro Você ia de carro Então assim Realmente não tinha ônibus Né Então não tem ônibus Transporte público Não existia na cidade E existiam distâncias Assim até grandes Na cidade Não era uma cidade Tão pequena Era uma cidade Bem grande Mas não existia ônibus Então assim A gente tem um déficit Com relação ao transporte público Muito grande Aqui em Brasília A gente tem metrô Mas a linha de metrô Ela é um Y A gente tem uma cidade enorme Enorme mesmo Com distâncias Assim que Normalmente algumas cidades Mais interioranas De alguns estados São distâncias Entre cidades Né E a gente tem aqui O DF Como por exemplo Daqui para Sobradinho São mais de 50 quilômetros De onde eu moro Para Sobradinho Que é uma cidade Estadual do plano piloto São quase Ou mais de 50 quilômetros Então é uma distância Bem grande Eu ainda estou Dentro do DF E galera Não tem transporte público Para isso Não tem trem Não tem O metrô Não funciona Na Asa Norte A gente tem um plano piloto O metrô funciona Só em um lado de Brasília Não funciona para o outro O lado Norte Todinho A saída Norte Por exemplo Da parte de Brasília Não tem trem Não tem nenhum transporte De massa mesmo Que possa levar Bastante coisa Então a gente tem Toda essa situação Mostrando que As coisas não estão Tão simples aqui no Brasil Nada é simples No Brasil O Brasil não é Para principiantes O Brasil não é Para amadores Então o que eu gostaria De trazer aqui Como resumo Dessa conversa Desse podcast É que você pense um pouco Reflita mais Sobre Principalmente na parte De eleição Política e tudo mais Mas no uso Do seu carro Use o seu carro De forma consciente Otimize as suas rotas Com relação A diminuir O tempo de uso Por conta do Quanto menor tempo Você usar o carro Menos combustível Você vai gastar Então é mais ou menos Essa ideia E também Com relação A manutenção Você vai conseguir Diminuir Alguns gastos De manutenção Então é muito interessante Que você Otimize as suas rotas Melhore a sua condução E se informe Todas as informações Eu trago para vocês Aqui sempre Na Grifos Agora a gente tem Toda quinta-feira Eu tenho um vídeo curto Com dicas de Manutenção De economia de combustível Então vale a pena Se inscrever no canal Ativa sim as notificações Dessa forma você vai Sempre que sair um vídeo novo Uma dica nova Você vai ficar Receber Uma notificação Aí no seu celular Isso é muito importante Beleza E se você nos ouve Nas plataformas de podcast Muito obrigado Compartilha Porque eu sei que É uma informação Muito importante Mais pessoas Precisam saber disso Você também está vendo Aqui no YouTube Compartilha isso No grupo do WhatsApp Para os seus amigos Se você tiver Telegram Compartilha um Telegram Que eu tenho certeza Que essas informações São muito úteis Para você ter Um maior Conglomerado De informações Para ter uma opinião Melhor A respeito do aumento Da gasolina Se está certo Se está errado Como é que funciona Se tem que aumentar mesmo Se não tem Beleza Mas o importante É você estar bem informado Eu sou o Lucas Cristian Engenheiro automotivo Você veio de carona Comigo Em mais um podcast Da Grifos Motorsports E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera